Ô, João, abre essa porta aí, pô! Quero mijar! Quem tem cabelo mais pra lavar fica demorando desse jeito. Olha aí, moleque! Pera aí. Não tô ouvindo barulho do chuveiro. João! Oi, João! Tudo bem? Abre a porta, João! Vem e responde. Vou pegar no bar. Ô, André, sabe o que eu lembrei aqui agora? O quê? Lembra aquele dia que o Gustavo cismou que ele queria entrar na piscina lá dos Granfinos? Lá no centro da cidade? Lembro. Só lembro que a gente tava vendo, vindo sei lá de onde. Acho que matando boa aula. É. A gente foi do cara do Wreck tinha 18 anos. That's it! Cara, mas aquele dia foi muito incrível. Lembra que o Gustavo... Lembra que o Gustavo foi pro Laragrade e ele não conseguiu, ficou preso assim? Lembra? Nossa! Tanto que eu ri, doeu a minha barriga de tanto que eu ri aquele dia. Cara, eu ando... Eu ando pensando muito no meu futuro, sabe? Você pensa? Palhaço! Não, é sério. Eu tô querendo... Prestar vestibular pra medicina. Cara, você é ruim no filme médio. Imagina pensando em vestibular pra medicina. Vamos fazer isso aqui? Pensa no seu futuro depois. Que agora é só sair de uma coisa. E eu que não vou entrar nessa água fria de jeito nenhum. Nem eu. Vamos fazer uma aposta? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas o que a gente vai apostar? Nada! Aaaaaaah! Tem um tempo que eu não falava com o Gustavo. Ele que entre nós era mais carente de atenção. Só mesmo assim. Pois é, cara. Tipo, ele nem responde as minhas mensagens. O que que ele deve ter acontecido com você? Não. Provavelmente não. A família inteira saiu da cidade. Perdeu o contato com todo mundo. Quer que você fique bem? Já tô bem, já. Já vai! Já vai! Gustavo? Vocês acharam que esconde essa história de doenças? Mais quanto tempo? E aí? Você achava assim por causa de quê? Cadê o João? Pago mesmo. Eu vou subir. Eu quero ouvir da boca dele. Por que que escondeu isso de mim? Você não vai lugar, irmão. Me solta! A gente pensou de te ligar. Te mandar mensagem. Você é sumida, gente. A gente tenta procurar sua família. Todo mundo. A gente queria te contar sobre tudo isso. Se alguém foi reverente aqui foi você. Tá bom. A gente me desculpa. Eu não queria nem falar dessa coisa. É que toda essa história de doença me deixou, acabou com o meu humor. E esse lugar aqui tá traz tantas coisas boas. E agora tem que voltar aqui com o João nessa situação que é muito difícil. A gente sabe como que é difícil. Desculpa. João. Por onde você andou esse tempo todo, cara? Calma, gente. Calma, eu sei que eu errei. Mas peraí. Não é o nosso lema que a amizade não morre? Eu tô aqui. Eu tô aqui de volta. Depois que meus pais separaram eu não conseguia viver nessa crise. A disputa por bens. Aquelas pessoas falando aquelas coisas horríveis. Sabe quando tudo desmorona? Prestes a prestar vestibular. Querendo construir uma nova história. É, mas a vida tem dessas coisas, né? Coloca a gente no olho do furacão e a gente que se vive. Todo mundo soube a separação dos seus pais. E soube como foi confuso. Mas... Poxa, Carlos. Quais eram os seus amigos, né? De infância. Era a alternativa mais fácil. Não, e eu sempre fui o elo mais fraco dos três. Vocês sabem disso. Toda aquela disputa por bens. Desde que tudo fosse vendido, repartido. Eu fui morar com a Viettina Capital. Eu conheci uma menina que me tinha uma paz. É, não tem nada de negativo nisso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Sabe? Eu... Eu senti que eu precisava de mais emoção, adrenalina na minha vida. Ela fazia parte de um motocruge. Agora fala. Tem maneira melhor de se jogar na vida? Eu não pensei mais vezes. Entrei de cabeça. A gente viajou o país inteiro. Nossa, foi... Pensando. A gente tem nada na vida perfeito, né? O dinheiro foi acabando. Os lugares já não eram mais tão atrativos como antes. E o almoço foi com isso tudo. Acabou que eu tive que voltar a morar com a minha tia. A minha mãe já estava namorando outro cara e meu pai, como sempre. Vocês sabem, né? Eu queria nem saber de mim. Enfim, foi isso. Eu só precisava ficar um pouco longe disso aqui, sabe? Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo e eu até admiro, sabe? Quem joga tudo pro alto e vai, vai viver. Ah, você sabe que o meu lema sempre foi que ninguém me manda, né? Como sempre, né? Foi o momento que você precisava. Você sabe. Eu até consigo te perdoar. Ela agora me fala. E você, como é que você tá? Eu... Tô bem, cara. Vivendo, né? Vivendo diariamente. Dia pós dia. Mas eu preciso que vocês fiquem bem. Aí eu vou ficar bem. E aí? Quem vai me dar honra? Você tem mesmo que fazer isso? Tem, cara. Minhas cabelos estão ficando falhos, caindo. Pelo tratamento que eu tô fazendo. E eu não quero morrer, vou ver os cabelos falhados, né? Eu nunca fui muito bom com isso, mas... Eu posso dar bem. Esse aí. Eu vou ver que assim você funciona. Tá bom. É um pouco desse. Ó. Ó. Vamos olhar pro cabelo aqui. São muitos anos de tomete, hein? Abre essa porta aí, pô. Quero mijar. Nem tem cabelo mais pra lavar. Fica demorando desse jeito. Faz aí, moleque. Não tô ouvindo barulho do chuveiro. João. Ô, João. Tudo bem? Abre a porta, João. Vem, não responde. Vou pegar um barulho. Responde. Um... 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 Cara, eu tô lembrando aqui. Agora vocês podem me chamar de sanção, viu? Ele tira minhas forças. Se eu souber que eu tinha raspado aquela vez, você queria ficar com a Fernanda, né? Ah, é? Você foi com a Fernanda, não é? Fernanda. Ô, Fernanda. É. Mas é sério, cara. Por um segundo. Eu pensei que eu não fosse conseguir despedir de vocês, sabe? Vocês não... Ninguém vai despedir de ninguém aqui. É. E o Gustavo? Eu sei que... Aqueles assuntos. Entendi. Até que vim, princesa, pô. Doi. Tá cansado, não esperar. Tá aqui. Até pensei que acordava com o Reginho, mas eu lembrei que você não merece, não. Você perdeu uma grande oportunidade, viu? Saber como é o gosto de vários remédios na boca. Ah, que pena. Não vou deixar pra passar. Posso? Ah, que tímese pra você, hein? Palaço. Mas aí, tá com rodas. Já fiquei sabendo que uma burrice que você fez com a tua cabela, né, João? Minhas forças estavam lá, acredita? Mas é sério. Eu tô feliz. Você veio de tão longe só pra viver. E quem disse que eu vim te ver tão longe? Eu vim quando eu moro pra esse rapazão do meu pai. Sou muito mais importante que esse ouro aí, né? Cabelo cai, fica magrelo, branquelo. Mas a escola continua na ponta da língua, né? Não, às horas, não é sério. Você sabe, né, que eu vou tomar na minha escola. Mas quando eu fiquei sabendo, fiquei tão desesperada, tão preocupada com quem é o mesmo dia. Sabe? Eu imagino. Você foi uma das primeiras pessoas, sabe, que eu quis contar. Porque é estranho. É louco, sabe? É difícil. Sim. De repente. Mas eu tenho buscado muita força, sabe? Força que nem eu sabia que eu tinha, Deus tem me dado. Muito. É inexplicável. Sim, com certeza. Se não fosse Deus, né? Eu estaria aqui dizendo, João, A gente sabe que o tratamento é difícil, né? Mas, eu queria ir, João. Bem explicado. Sim. Muito. Bem bacana, que é a porra. Não entendo. Mas, mês que vem eu volto. Tá bom? Mas, promete uma coisa. Prometo. Prometo. Mas, você sabe que mês que vem eu não vou estar mais aqui, né? Mas, eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou tendo. Essa última oportunidade. Quero te pedir perdão. Perdão pelo que eu fiz. Perdão pela minha imatoridade. Quando a gente namorava. Eu... Eu... Eu te amo, sabe? Na verdade... Eu sempre te amei. Mas, a gente era... Eu te maturo, né? Eu perdoa. Não, João. Não. Nós éramos jovens, João. Eu estou bem, tá? Eu estou bem, eu tenho cara muito legal. Que me ama. Que me respeita. Entende? Estou feliz, João. Eu vou casar daqui a três meses, João. Mas, olha só. Não quero que você saiba. Que aonde quer que eu fosse, que eu estivesse nesse mundo aí. E eu passei esse momento com você, tá? Sabe por quê, João? Porque eu te amo, João. De uma maneira diferente, mas eu te amo. Então, no primeiro momento, esquece, né? Fica em paz, tá? Minha mágoa já passou. E agora ficou solto, minha esposa, né? Obrigada, eu achei. Obrigada. Respeito. Obrigada. Vai ser. Obrigada. Transcrição e Legendas maximum. O câncer me fez me olhar no espelho, me fez perceber que toda a vaidade que eu tinha era apenas vaidade. Os meus sonhos e projetos ficaram todos para trás. De repente você entra no modo de espera e tudo para. Nada mais faz sentido, porque você está simplesmente no modo de espera. E aí você desperdiçará o teu câncer se não acreditar que é um plano de Deus que te aconteceu. Você pode chamar do que quiser, de força maior, fonte, inteligência superior, energia. Eu, eu chamo de Deus. O fato é, é que essa inteligência maior que cuida de todo o universo, também cuida de cada ser, de cada criatura aqui existente, inclusive você. E portanto, tudo o que acontece na sua vida, acontece com a permissão de Deus. Agora você deve estar pensando, poxa, se Deus planejou esse câncer, Ele quis me castigar? Não, isso não é verdade. O câncer não é um castigo divino, porque Deus é amor. Só que essa fonte que nos dá a vida, também nos dá o livre-arbítrio para viver a nossa vida da maneira que quisermos. É como um pai amoroso, que espera que façamos as melhores escolhas para as nossas vidas. Ele deseja que tenhamos saúde, amor, prosperidade, alegria, enfim, vida e vida em abundância. Se você achar simplesmente que o câncer é uma doença maldita e maligna, fruto de algum compor dos infernos ou qualquer outra coisa nesse sentido, você estará diminuindo a força e o cuidado de Deus para cada um de nós. E é aí que cai a ficha, que somos obrigados a parar, de fingir que vamos viver para sempre. Desde o início das nossas vidas, as regras são bem claras. A gente está vivo, mas ninguém sabe quando e como vai aspirar o prazo de validade. E o câncer nos faz lembrar disso. Talvez por isso, após o diagnóstico, a vida fica muito mais colorida. Os sabores, as cores, tudo fica muito mais fascinante. A gente sente mais amor no coração, mais vontade de abraçar, de beijar as pessoas, de dizer para elas o quanto elas são importantes para nós. Então eu quero que você aproveite esse momento para conhecer você mesmo. Seja humano, gentil, amoroso, vive, dance. Mas sempre tenha em mente que tudo passa como um piscar de olhos e que a vida é frágil e rara. Então não desperdice a chance que você tem de viver e aproveite as amizades. Porque a amizade não morre. Mesmo que você não fale mais com aquele amigo do passado. A amizade não morre. Mesmo que aquele amigo não viva mais fisicamente na sua proximidade afetiva. A amizade não morre. Porque a morte não é o fim definitivo para nada. A amizade não morre. A amizade não morre. A amizade não morre. Porque a amizade não morre. Porque a amizade não morre. Obrigado.